Música 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 Como é que é essa ta fazendo? Comece aqui de novo Música 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 Come on! I wear my heart at home, I bleed like a big deal Love burns down on me, so you're on me like I wanna fall Come on! And that's not stopping, it's running right now I feel so close to you Push your hands up! Push your hands up! Push your hands! Push your hands up! Push my hands up! Push... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL